Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Let's Tropa. Já vamos pro raidzinho insano então, né galera? Começar a raidar nossos vizinhos, né tropa? Porque os vizinhos querendo crescer, ó, acabou de upar essa base aqui, tropa. Passei aqui agora, tava indo na nuclear fazer cartão. Tava só duas paredes de ferro, né? E agora ele já upou toda a parede em volta de ferro. Só que deu o bobeiro de deixar o teto de cima aqui, né galera, todo de pedra, né? Ah, que não é, mano? Cuidado que explode, bem? Faltou uma. Beleza? Explodiu, já é. Já estamos dentro da base. Ah, bamba! Cuidado com isso, pô. Eu falei que explodia. Ah, filha da mãe, era esses caras que estavam me matando agora há pouco, tropa. Eles estavam lá na frente da minha base, tentando fazer muro. Aí, seus bossas, vai fazer muro. Enquanto vocês fazem muro na minha base, eu tô fazendo o que? Eu tô farmando, né, bem? É o que eu falo, ó. Os caras tão jogando em quatro aqui, galera, nessa base. Olha ele aqui, ó. Toma. Ó, logou, deslogou? Ah, já quitou. Acho que ele quitou do server. Mas já quitou, Platina. Como assim? Não tava bom fazendo muro em volta da minha base, Platina? Platina! Já fez um muro em volta da base hoje? Tomou o raidzinho, Platina? Já vamos pro loot, então, né, galera? Já vamos wipar logo essa base deles aqui, né? É o que eu falo. Os caras tão jogando em quatro, galera. Em quatro. Os caras jogando em quatro. Eu entrei um pouquinho meio atrasado, né, no servidor. É... E já tô aqui full loot, galera. Já tô raidando. Tô acabando com o loot deles, pegando tudo pra mim. Enquanto eles estavam lá perdendo tempo, né, tropa? Jogando em quatro, né? Que era pra eles estarem raidando bem mais rápido do que eu, né, tropa? Bem antes do que eu, no caso. Mas é o que eu falo, né, bem? Não adianta. Quantidade não é qualidade. Platina! Aí, já vamos pegar logo aqui o gabinete deles, então, né? Se eu soubesse que tava o gabinete do lado de lá... Lembrar se eu soubesse que tava repartido, né, tropa? Eu tentei... Ah, mano. Tentei bugar a mira ali, mas a parede tá virada, ó. Uma dica pra vocês, viu, tropa? É só você virar as paredes da sua base pro lado de fora, assim, ó. Igual tá aqui, ó. Você não consegue... É bem mais difícil pra você bugar a mira, tá, tropa? Pra pessoa ver o loot que tem dentro da sua base, tá? Aqui, provavelmente, é aquele gabinete de skin, né, tropa? Pra mim, não tá mostrando porque eu não baixei nenhum pacote de skin, tá? É uma dica pra vocês também, tá, tropa? Pra quem tem o celular que tá lagando muito, tropa? Exclui o jogo, baixa de novo, e aí você não baixa... Baixa o jogo de novo, e aí você não baixa mais aqueles pacotes de skin, tá, tropa? Nenhum deles, tá? Nem pacote de skin de arma, nem pacote de skin de roupa, nenhum. Beleza? Platina sua base em mim, bem. Já quebra as camas? Vai nascer na praia? Acho que não vai nem nascer na praia, né, que não vai nem entrar no jogo mais de raiva. Tá nervosinho agora, né, porque... Tomou o famoso. Até agora não raidei nenhuma base de titanino, galera. E eu acho que nem vou raidar, né, tropa? Porque se eu ver uma parede de titânio na base, eu não vou raidar, galera. Eu vou cair fora, porque eu não vou gastar 50 C4, tropa. E uma dica também, né, tropa? Pode ter certeza, galera. Pode ter certeza absoluta. Isso aí, galera, vai ser arrumado, tá, galera? Provavelmente... Provavelmente não. É óbvio que vai ser arrumado isso, tropa. Eu não tenho noção disso, né? Tem praticamente 50 C4, galera. Se eu não me engano, são 47 ou 48 C4, né? Eu fiz o vídeo pra vocês aí em uma parede de titânio, tropa. Imagina, 50 C4 em uma parede, né? O platinose que vai lá, jogando solo, faz uma base lá com duas paredes. Upa, duas paredes pra titânio. E lembrando que agora o refinador, né, que é a forja de titânio, você acha elas até em caixa, galera, na rua, né? Hoje mesmo eu achei uma e já coloquei lá na base. Eu achei na onde? Eu achei naquelas caixas de previsão, galera, que fica na rua, tá? Na verdade, na rua não. Eu achei no posto de combustível, né, na Gaze Station. Então ela tá muito fácil de achar, tropa. Muito fácil mesmo. Eu achei, na verdade, a fórmula dela eu achei na caixa de arma e o refinador em si, a forja, eu achei na caixa de previsão, né, tropa? Lá na Gaze Station. Então tá muito fácil, tropa, mas o problema é pra raidar, né, como é que você vai raidar uma base gastando 50C4, né, uma parede. Se abaixar duas paredes de titânio, já era, né, bem, não tem o que fazer, né, tropa. Você não vai gastar 100C4 num jarvãozinho aí de quatro, de quatro paredes, né, duas paredes, na verdade. E aí a vez você gasta lá e 100C4, você chega lá dentro, não tem nada, né, só um baúzinho com corda e sei lá o que mais. Fogueirinha aqui, ó, eu faço na base pra poder fazer graça com os Platinobis. Platine já raidou a base lá, falou de bem. Vamos só ver, ter certeza que não sobrou mais nada aqui. Lembrando pra chance que você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like, hein, Platine. Bom, eu vou começar a limpar o mapa, né, tropa. Então vou ter uma outra base aqui perto da minha. E vai tomar o famoso também, ó. É isso que o cara tá construindo agora, galera. Agora, agora, agora. Eu não tinha nem deixado fabricando as bombas aqui porque tava de madeira, galera. Eu acabei de passar aqui nessa bomba, nessa base. E o carinha tava dormindo, então eu achei que ele tinha saído do servidor ou ele só fez a base e ia sair pra fazer alguma coisa e depois voltava. Eu saí por 10 segundinhos aqui e quando eu voltei pra raidar já tinha upado pra pedra, né. Então provavelmente ele deve ter outra pessoa também, né, galera. Então vamos começar a raidar, então. Ah, bamba! Três bombas a ordem na porta de pedra. E a nova bomba, né, que é a mais forte do jogo, são quatro, né. Beleza. Aqui tá aberto, achei que tinha a porta aqui. Tá, lascar logo a bomba no gabinete aqui. Vai explode logo. Nossa, que demora pra explodir, galera. Quando você tá com pressa, ela não explode, né. Esse não tem skin, não. Foi a metade do gabinete certinho. Beleza, já tampa logo aqui. Ô, meu Deus, cadê o material? Esqueci que eu não trouxe a madeira. Beleza. Galera, uma dica pra vocês também, eu tô tentando, eu tô tentando não, né. Assim que acabar em servidor, galera, eu acho, não é certeza ainda, tá a tropa. Eu acho que eu vou jogar um servidor modo captura, tá, galera. É um servidor que eu nunca joguei na minha vida, eu já joguei o... É, o servidor guarda, né, galera. Mas o captura mesmo, eu nunca joguei, né. Eu tenho curiosidade de jogar pra saber como que é a tropa. E trazer a dica pra vocês também, né, galera. Começar a aprender lá e trazer a dica pra vocês, né. Pra quem gosta de jogar em servidor captura, em servidor guarda. Trazer a dica pra vocês sobre esse tipo de servidor, tá bom. Que tem horário de raid, né, tropa. Não, não tem ninguém no report. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou levar essas fortes aqui pra minha base, ó. Galera, também tem uma outra... O novo modelo de base, galera, depois da atualização, tá. Um novo modelo de base pra você usar depois dessa atualização aí com esse novo minério, tá, tropa. Mas lembrando, galera, eu ainda não mostrei pra vocês esse novo modelo de base. Por quê, tropa? Porque, como eu falei pra vocês, esse novo minério, essa parede, gastar 50 C4, galera, é óbvio que a... Que a Garena... É óbvio que o leste, os criadores do leste, eles vão arrumar isso daí, tropa. Eles vão tirar, não vai ser 50 C4 pra quebrar uma parede. Eles vão diminuir bem, menos daí, menos da metade, eles vão diminuir, tropa. Pode ter certeza disso daí. Porque, galera, por exemplo, uma porta de... Uma porta não, é uma parede de ferro, você gasta em torno de 6, se eu não me engano, ou é 8 C4. Pra uma parede de steel, você gasta em torno aí de 4 ou 5 C4 a mais. De uma parede de ferro pra uma parede de steel. Então, não tem lógica, galera, você de uma parede de steel pra uma parede de titânio, você gastar 25 C4 a mais, ou 30 C4 a mais, né, que é o que você gasta. Caramba! Então, sim, galera, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí, tá? Alguma coisa errada, tropa. Não tem lógica aí se deixar esse negócio de 50 C4 uma parede de titânio, né, tropa? Se deixar, não tem mais quem rar, né, galera? Infelizmente, não tem como fazer. Vai ser a mesma coisa do servidor guardia, né? Provavelmente, galera, depois de quarta-feira, né, na próxima quarta-feira aí, pode ter certeza que já vai vir mudar isso daí, tropa. E eu já faço um novo vídeo também, né, galera, pra ver quanto que ficou, né, quantas bombas que vai estar gastando. É das duas uma, galera. Ou ele vai aumentar a potência daquela bomba, ou ele vai diminuir a parede, né? Vê, já o irpando logo. Então, eu acho que tem lá no gelo, galera, tem uma base ainda. Quando eu entrei no seu lugar, eu tava fazendo cartão, eu tava fazendo cartão, eu tava farmando rua, eu vi essa base aqui, ó. Ah, já o boa de ferro, onde tá o loot. Mas dá pra quebrar as forjas aqui ainda, né, as forjas eu acho que tá pra lá de fora aqui, ó. Talvez a gente dá sorte ainda de ter uma... de ter a porta de pedra ali. Poxa, esse platino ali. Poxa, nem tinha visto aquela base ali, não. Platino! Volta, vem aqui, venha. Quer que eu voa aí? Ué, Platino, você quer que eu voa aí e você corre? Ah, eu sei o que você quer. Você quer que eu entrei na sua base e me trancar nessa botinha. Tenho que treinar muito pra me trancar dentro da sua base, Platinovski. O alfa é esperto, bem. Platino! Lá, ele tá indo lá pra base, ó. Filha da mãe, vai me atrapalhar o raid. Mas não vou quebrar o teto, se ele não... Se ele tivesse planador, ele já tinha voado, já. Cadê a batata aqui? Mas ela já tá ali, ó. Então já vai querer atrapalhar o raid. Ô, meu Deus do céu. Troca nem arma no trem, galera. Porque eu coloquei a cama aqui e dei liberação, né? Colocar 10 bomba óleo aqui. Só tem que fazer amizade. Vai vir, amizade. Ficar aqui no cantinho pra não morrer, né? Não deita na roda, meu amor de Deus. Platina, fazer platinagem, velho. É, o carvão já não vai ter como levar. Só se tiver sufur, tem. Papel a gente coloca pra fabricar cadeado. Madeira a gente coloca pra fabricar fogueirinha. Vou parar de fabricar isso aqui. Colocar pra fabricar tudo de fogueira. Colocar pólvora e cadeado. Pronto, é só dar liberação e luxo. A gente não perde. Ó, o Platinho dormindo aqui. Killer. Toma, killer. Tomou, falou, já vai acordar na praia também. Vou quebrar essa cama dele aqui. Ah, vou quebrar cama, coisa nenhuma. Tá liberação logo, ele vai se luz pra base. Tem o Platinho, ó, se mandando mensagem falando que vai sair do servidor. Galera, ele passou a senha da base, né? Eu vou lá pra ver se é, realmente, ele saiu, né? Se passou realmente a senha certa. Então, entrou pra amanhã. Um trago pra vocês a continuação do vídeo, tá? Então, aqui, ó, o Platinho falando que saiu do servidor. Falou a senha e falou se eu queria a base. Eu falei, vai, eu quero, né? Não queria, mas já que tá insistindo, né, bem? Então, é isso aí pra amanhã. Até a continuação. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platinho.